Fala galera, como é que vocês estão? E aí? Pessoal, a gente tá aqui passando um tempo aqui na casa dos meus avós Inclusive eu quero uma coisa pra vocês do meu avô, aliás, né? Infelizmente meus avós são separados, né? Só pra vocês entenderem o contexto Mas a gente tá aqui na casa do meu avô Minha avó mora nessa mesma cidade Há poucos KMs à frente, né? Acima Inclusive a gente veio de carro, né? Com a captiva do meu pai Tá aqui ela, eu até ia vir aqui, acabei esquecendo a chave Por isso que eu comecei a gravar esse vídeo Aqui ele não tem carros, né? De carro a gente só tá com a captiva aqui Mas ele tem essa moto aqui, ó Essa CG, ó, placa de Pilar de Goiás A cidade que a gente tá é Campos Verdes, tá? Se alguém conhecer aí, se alguém for do Goiás e conhecer uma cidade chamada Campos Verdes A gente tá passando um tempo aqui Inclusive vale destacar que é uma maravilha, tá? Eu particularmente gosto de, sabe, de pegar e ir pro mato mesmo, sabe? De pegar e vir pra lugares afastados, assim Eu gosto, sabe? Porque o ar é mais puro mesmo Tá aqui, né? A nave do meu pai A gente veio nela na captiva 2.4 Tecotec Desempenho bom na cidade, tá? Foi uma maravilha aí Eu quero até ver se ela tá aberta Ela tá aberta aqui, ó Só pra vocês ver o estado dela Eu fiz o vídeo pra vocês Vocês podem ver que não sujou tanto, né? A gente fez uma viagem de pouco mais de 300km E vocês podem ver que ela ainda tá um pouco limpa, né? Claro, galera, a gente tá usando carro Meu pai tá usando carro, né? Então vocês podem ver que tem um pouco de terra aqui Nos bancos traseiros também Eu vim aqui mais cedo pra tentar olhar E eu vi também que tem terra lá Mas vocês podem ver, ó Que o pessoal daqui de casa, eles são todos cuidadosos Eles não têm o costume de ficar pisando aqui, né? Causando sujeira aí no carro Então tem garrafa ainda Tem uns potes ali Que minha mãe trouxe algumas coisas E tal Quero mostrar um pouco pra vocês aqui da fazenda do meu avô É uma fazenda isso aqui Vocês podem ver que ela fica Tem uma ruazinha ali, ó Aqui é a entrada da casa dele Aqui é a entrada E aí você vem Você deixa o carro aqui E tá aqui a casa do meu avô, né? Inclusive vale destacar Que toda essa área aqui assim é dele, né? Tudo isso aqui é dele, ó Vocês podem ver Ó pra vocês verem que maravilha O vento Tá vendo? É, isso é bom, né? Eu gosto disso É uma coisa muito positiva Inclusive vale mostrar Essa área verde que é dele, tá? Tudo isso aqui é dele Até onde vai essa cerca aqui, ó Tá dando pra ver? Tem essa cerca aqui e é dele, tá? E faz aquele detalhe lá Mas vocês podem ver que toda essa área aqui é verde É dele Tá? Bem legal mesmo Aí como eu tinha falado Ele tem essa moto, né? E tá o meu tio também Aliás, o marido da minha tia, né? Que é o pai No caso Deu pra entender, né? Acabei fazendo a confusão Mas ele tá com vectra também Que eu já mostrei pra vocês No meu canal E ele tá também com essa moto aqui Essa CGzinha Titã É CG o nome dessa moto, né? Inclusive É CG150 CG150 Vocês podem ver, ó Que até ali também, ó É uma propriedade dele mesmo Começa ali Vem Tá vendo, ó Tem essa 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 cerca aqui Aí separa, né? Porque infelizmente Abriram a rua pra lá, né? Ali já vai ser uma ruazinha, né? Que abriram ali Mas Tá aí Eu tava até tomando um café aqui Eles saíram, tá? Meu avô e minha mãe E meu irmão Eles tão ali Eles foram No vizinho, parece Não sei como é que é E tá aqui a casa do meu avô Depois eu até faço vídeo Se vocês quiserem, né? Tava até tomando um café ali agora Inclusive Deixa eu pegar um café aqui, né? Pra mim Eu tava tomando um café aqui E aí eu falei Ah, vou gravar, né? Porque Vou colocar essa câmera aqui Eu falei Ah, vamos gravar, né? Trabalhar Mas, ó Colocando o café Esse cafezinho aqui Vocês podem ver aí, ó E eu gosto disso, tá? Vim pro mato, assim É uma coisa muito boa Muito positiva Né? É um cafezinho que a gente gosta Inclusive, galera Vale mostrar Né? Vocês podem ver Que a gente tá no inverno E, ó Como tem plantinhas que nasceram Isso aqui parece Isso aqui é piqui, tá? Pra quem nunca viu aí, ó Isso aqui é um pé de piqui Tá? Mostrando pra vocês aqui, ó A folha dele Piqui, né? Bem interessante Olha lá pra você ver Aí, aqui no caso, ó Dessa parte pra lá Já não é mais do meu vô Entendeu? É tudo isso aqui Essa área aqui toda É dele, tá? Tá vendo aqui, ó É dele Só que na hora que passa Daquela cerca pra lá Já não vai ser mais Inclusive, tem até Algumas vacas lá, ó Deixa eu tentar Diminuir a luz Aqui, ó Tá vendo? Tem até umas vacas lá Vou mostrar pra vocês Aqui tem galinha também, ó Meu vô Tem essas galinhas aqui Que, inclusive, é perigoso, né? Você deixar o carro assim Vocês podem ver como é grande A gente já tá longe do carro, ó Tá vendo? Então Tem as galinhas aí Né? Aquela coisa toda Bem legal Eu gosto disso, galera Eu gosto de vir pro mato Inclusive Eu não sei se Eu gravei alguns vídeos aí Eu não sei se vai Se eu vou conseguir postar hoje Né? Porque aqui não tem internet Mas Não tem problema, né? Eu ainda tenho uma boa memória Ainda na câmera Mas, ó Pra vocês verem Tá vendo, ó Essa área aqui é dele Tudo dele aqui, ó É bem grande, tá? Aqui Eu acho que seria aqui Uns três Quatro lotes Mais ou menos Tá aí, ó Vou mostrar pra vocês Uma visão de novo Da casa dele É bem aconchegante, tá? As árvores aí Inclusive, eu até tenho medo, tá? Porque dizem que aqui tem cobra Né? Onça também O povo fala Eu não acredito muito não, né? Porque Sei lá Eu acho que não Não tem muito Não tem muita cara, né? De Não tem muita cara não Eu confesso pra vocês De que tem a onça, né? Eu acho que é um lugar tão pacato Né? Não sei, mas Se o meu voo diz que tem Provavelmente tem mesmo Olha lá Mais vaquinhas, ó Essas vacas aí são do vizinho, né? Essas vacas aqui são do vizinho ali Que inclusive é conhecido o nosso Né? Hum Ali embaixo Tá? Eu até tenho medo de passar assim Vai que tem algum bicho, né? Algum cobra, sei lá É Inclusive, vale mostrar pra vocês que Olha como é bonito, cara Isso aqui é Eu acho show demais A galinha me seguindo Mas, ó A casinha dele Galera, a casa do meu É muito aconchegante E, ó Pra vocês verem Tudo isso aqui é dele, ó Aqui você já perde de vista Já a cerca Não tem? Mas, ó Olha que maravilha Aí aqui, ó Ele fez tipo um Uma hortazinha Inclusive, eu não sei o que é isso aqui Se alguém souber o que é isso aqui Comenta Parece que é uma Tipo uma Sei lá Uma Hortelã Não sei como é que é Aí aqui era do meu vô Não sei o que aconteceu Essa parte aqui Até ali embaixo, ó Naquela cerca ali Tá dando pra ver aqui O mato aqui Isso, bem aqui Até ali era do meu vô Não entendi por que que ele cercou Diminuiu o tamanho da chácara dele Mas, ó É bem legal estar aqui É bem legal mesmo Inclusive, tem um riozinho lá embaixo Né? Que a água na hora que vem da chuva Das casas Ela desce aqui, ó Vocês podem ver que faz esse calombo aqui E ela vai lá pra baixo Né? Eu vou tentar mostrar pra vocês isso aí Tem um riozinho lá embaixo Tá? É... Pra quem perguntou Né? Pra quem perguntou não A sentido de curiosidade Só tá eu, minha mãe e meu pai aqui Né? A gente só Só veio a gente Então Aquela parte ali mais ou menos, ó Aquela parte ali Ele já daria o começo ao rio, né? Só que como a gente tá no inverno E Aqui já não chove há um tempo, tá? Porque aqui é Goiás Né? A gente tá aqui nessa cidade Que é chamada Campos Verdes Como eu falei Mas É bastante seco Quase não chove É muito raro chover aqui Né? Então O rio já começaria mais ou menos ali Só pra vocês verem A profundidade que esse rio Fica E ele tá mais ou menos Ali, ó Bem ali Mais ou menos Deixa eu ver Se vocês conseguem ver Olha como é bonito aqui, ó Tem essa Essa área verde toda Lá em cima também Tem área verde, ó Olha que legal Inclusive Eu vou tentar subir Ali em cima daquela pedra Ali pra mostrar pra vocês Né? Ai, cara Eu tenho medo Dessas coisas de cobra Entra aí Olha lá pra vocês Vê o riozinho lá Aqui já tá dando pra ver ele, ó Cara Vocês não vão conseguir ver Cara É muito fácil Ter uma cobra assim No meio dessas pedras Não é nada complicado Porque a gente tá No meio do mato mesmo Eu vou até colocar Esse copo ali Pra poder Mostrar pra vocês Esse vídeo Vai ficar um pouco Mais longo Sim Tá É porque realmente É bem legal Aí tem essas rochas Aqui pra subir E achei bem legal, ó Bem Caltre mesmo, né? Ó Tem esse relógio aqui também, ó É bem legal, né? Esse relógio aqui Se liga Ó Aqui, ó Ele fez essa janelinha Que eu achei muito interessante Né? Você abre ela aqui Aí você fica Olhando a paisagem Ó Que legal Tem até um galo ali Me olhando, ó Oi Mas ó As galinhas, ó Aqui também É bem legal mesmo A casa do meu avô É bem aconchegante Tô dormindo nesse quarto aqui Tá? Eu queria até arrumar Uma rede pra dormir Que eu particularmente Acho mais aconchegante Pra ficar no mato assim Eu vou passar por aqui Pra mostrar pra vocês O riozinho que tem lá embaixo Ah, dá pra tomar banho Nesse rio? Não sei Não sei se ele é fundo Não sei se dá pra Ai, quase que eu caio aqui agora Segura ele Não se pôr Mas eu não sei, galera Se Se ele é fundo Não sei como que é Essa história, não Só Só dizem que Ó as galinhas aí, ó Tá? Essas galinhas aqui São do meu avô Tinha uma parte delas lá na frente Né? É Tem uma parte deles lá na frente Né? Mas Estão aqui agora Deixa eu ver Quantas galinhas tem aqui? Ó lá Tem mais um ali, ó Um galizezinho ali Pequeno Ele tem várias galinhas, ó Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Tem algumas galinhas aí Ó lá o riozinho lá, galera Vai dar pra ver agora, ó Ó lá, ó Tem uma aguinha lá, ó Que a gente não sabe Eu pelo menos não sei Se é fundo Não sei como é que é essa história Mas aqui, ó É um riozinho sim Tá? Tem os bambus, ó Também O coqueiro é bem legal lá, ó Dá até pra tirar uma selfie Bacana Ó lá pra vocês verem A mata, ó Tudo A gente tá bem no cerrado mesmo, ó Segurando no cipó aqui Pra não cair Ó uma pombinha Isso aí, galera, ó É bem agradável Vim pra casa do meu avô, hein Bem agradável É porque aqui, infelizmente Não vai ter internet Então Acaba ficando difícil, né Porque às vezes o celular Não cabe a memória, né Da câmera Fica bem complicado Mas tá aí, ó Olha o tamanho dessa pedra, galera Bem interessante, né Cara, eu gosto disso, ó Vim pra regiões assim como essa Que tem mata Porque eu não sei se vocês são como eu Deixa eu te colocar a câmera no rosto Eu não sei se vocês são como eu Mas eu gosto Eu gosto de vir, assim Pro mato, assim O meu problema aqui, galera Eu tenho pavor de cobra Desses animais, assim Peçonhentos, assim Cobra, onça Eu morro de medo Mas É bom Sabe É bom você vir Com a sua família Você vir Você sentir o lugar, né Você tá próximo da natureza Único ponto ruim aqui É porque não tem internet Acaba ficando ruim pra mim Que gosto de postar vídeo pra vocês Então Meu pai tem internet Infelizmente não pega Então É Não dá pra ficar fazendo muito vídeo, né Por exemplo Esse vídeo aí, por exemplo Já deve estar com mais de 8 minutos 10, 11 minutos Então Acaba que Vai ocupando a memória Então acaba que a gente não consegue Ficar postando vídeo Mas Se tivesse Já seria um pouco melhor, né Infelizmente não tem Mas é uma coisa que não faz falta, né Internet é uma coisa que eu não me importo Eu ficar sem Né Bem legal isso aí Eu fico, galera É Besta, assim Olhando essa mata, assim Porque é uma coisa que eu não tenho Eu vivo na cidade Sabe, a gente passa muito tempo na cidade Então acaba que a gente esquece, né Da beleza Que só É A mata, assim, tem Umas casas ali É mais ou menos aqui Assim Mas é, galera Eu acho que o que divide Campus Words O que acaba no O que acaba Campus Words É aquele Mais ou menos ali Acaba essa cidadinha que a gente tá A gente tá bem na entrada dela Ali fica Aquele riozinho Dali pra lá Já não vai ser mais Campus Words Por quê? Porque essa aqui é a primeira rua Que tem na cidade Ou seja Quem vem de Goiânia, né Quem vem em sentido Goiânia ali Vem Aí chega a primeira rua Que tem É do meu avô A rua da casa dele E aí vai ter outras coisas A cidade é bem grande Tá Aqui tem pouco mais de sete Sete mil habitantes Se eu não me engano É sete ou oito mil habitantes É um número Que eu considero bom, né Pra uma cidade Pequena Não é mesmo Tem bastante movimento Tudo Mas aqui Como eu tô falando pra vocês É a primeira rua Então acaba que aqui Já seria meio que o fim De quem vem de lá Mas Deu pra entender mais ou menos Eu queria muito Fazer uma live aqui Pra vocês Meu avô é crente Ele fala de Deus Então Eu quero até depois Fazer um vídeo Com ele Ele fala um pouco de Deus Porque também é uma coisa Que eu gosto Ele fala bastante de Deus Ele lê a Bíblia E a gente A gente entende Com ele falando Cara Eu morro Tenho muito medo De surgir uma cobra Daqui Sabe Dessas pedras Assim Ela ficar tipo Escondida E atacar Cara Eu tenho muito medo Mas Tá aí Eu tenho bastante medo Mas Galera Uma coisa muito interessante As galinhas Quando tem cobra Elas sentem Elas juntam Em cima E começam A fazer um barulho Inclusive Galera Inclusive É uma forma Muito usada Por fazendeiros Inclusive Eu conheço alguns Que eles já falaram Para mim Sobre essa tática Eles pegam E juntam Várias galinhas Inclusive Isso é uma coisa interessante Que eu achei legal Compartilhar com vocês Eles juntam Várias galinhas Pela fazenda deles Olha minha mãe falando Dá para ouvir daqui Tem uma rua Tem uma rua Tem uma rua que separa Aqui Eles juntam Várias galinhas Eles juntam Pegam a galinha Para a fazenda deles E colocam Tipo no meio Da sede Que nem aqui Eles pegam E colocam a sede Eles pegam As galinhas E juntam Assim na sede Ou seja Eles pegam Colocam Várias galinhas Assim Porque caso Aconteça alguma coisa Tipo Vem uma cobra Ou uma onça As galinhas Já vão Sabe Se juntar Já vão Tipo Tem alguma coisa aqui Sabe Olha para vocês terem uma noção Ontem Estava com um bar No fogão dele Do meu avô Então Olha para vocês terem uma noção A gente estava ontem Conversando aqui Aqui na casa do meu avô Estava eu Meu pai e minha mãe Se eu não me engano Estava eu Meu pai e minha mãe Minha avó A minha avó estava aqui ontem Inclusive Quero até fazer um vídeo Mostrando para vocês um pouco Tem a arinha Acabei esquecendo de falar Mas tem a arinha Que a gente estava sentado Inclusive aqui Que dá uma visão Bem legal Aqui A gente estava sentado Aqui ontem Conversando E Fazendo uma resenha Aqui Aliás Foi aqui dentro Aqui né Tinha um fogão Aqui A gente estava aqui Sentado conversando Começou a fazer uns barulhos No fogão A gente acabou Não sabendo o que era E prontamente Galera Na hora Veio as galinhas Vieram Juntou três galinhas Ali Começaram a ficar Fazendo aquele barulho Tipo Fazendo Barulho lá Tipo Falando mesmo Para a gente Falando que tinha Alguma coisa ali Então é muito interessante Essa tática Porque Aparece uma onça Principalmente Que a gente está No meio do cerrado Isso aqui tudo é cerrado É um cerrado Galera Que você perde de vista Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Olha lá Tá vendo Aquilo ali É tudo cerrado Olha lá Tá vendo Aquele meu dedo Aqui É tudo cerrado Isso aqui Então Acaba que você Querendo ou não Deixa eu terminei aqui Querendo ou não Galera É útil Você ter galinha É útil Você ter animais Assim que te alertam Que te ajudam Inclusive Para a gente Que está no meio do mato É bem interessante Isso aí Olha para vocês verem Cara Eu gosto muito disso Sabe Eu gosto de ficar Sentado Ficar sozinho Assim Eu gosto Pode me chamar De antissocial Não estou nem aí Eu não sou antissocial Mas tem gente que fala Que você não gosta De pessoas Você não gosta De estar junto Galera Eu amo Eu amo meus parentes Eu amo meus amigos Amo meus familiares Entendeu Mas eu gosto disso Eu gosto de paz Eu gosto de ficar Num lugar sossegado É uma coisa que todo mundo gosta Inclusive tem Tem uma pimenta aqui Vocês estão conseguindo ver Essa árvore aqui Assim Pimenta É uma árvore de pimenta Só que aí Não vai ser Não vai ser parte Não vai fazer parte Da propriedade Do meu avô Isso aqui já vai ser De outra pessoa Tá Mas Tá aí Bem interessante mesmo Isso aí Isso aí galera Eu vou finalizar Para vocês Aqui ó Tá vendo A água desce por aqui Tá vendo Tem a marca aqui Olha como é fundo Você vem aqui Olha o meu avô Cargalhando Mas olha como é fundo Tá vendo Ó Como que fica daqui Para cá A água vem A água das casas Lá de cima Desce E vai lá Para o riozinho Bem interessante Isso aí galera Tem um pé de banana Aqui também Cara eu gosto Desses vídeos Assim mato Cara Eu gosto Hoje não tem carro Hoje não tem nada disso Olha ele tem até uma carreta Ali para puxar Coisa Inclusive eu queria até saber Eu vou até perguntar Para vocês Isso aqui serve Para carro Eu acho que não Sabe por quê Porque carro Geralmente tem A traseira dele O engate É maior Aquela bolinha Ela é maior Acho que ela não vai encaixar Aqui não Acho que isso é Feito só para moto Mesmo Tá aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente vai passar aí Alguns dias Ele abriu Essa partezinha aqui Aqui antigamente era fechado Mas ele abriu Ficou bem legal também Muito bom para resenhar Aqui também Tem uma Uma Eu esqueci o nome agora Uma rede Ali também Que é boa Você senta aqui Uma paz Tá aí um lugarzinho bom Para resenhar E família Espero que galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu acho muito interessante Trazer ideias assim De vídeos assim De vídeos diferentes A gente não tem carro aqui Então acaba que a gente Não faz conteúdo Carro a gente tem só esse A captiva do meu pai E o Vectra Prato Da família Que está aqui agora Ah eu quero até mostrar Um pouco para vocês Aqui tem dois banheiros Está a casa do meu avô Tem aqui E uma lá dentro Inclusive é no meu quarto Nossa tem uma chave aqui Ó Aí aqui tem outro banheiro Eu não sei se entra por lá Não vou para lá Mas Olha lá Já tem uma outra pessoa ali Já faz parte de outra Já é de outra É Propriedade Mas É bem interessante isso aí Agora acaba Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá Dá o like aí No meu canal Se inscreve Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram De vídeos com ideia Desse gênero Desse tipo Dá um like Apoia Compartilha Comenta aí embaixo O que você achou do vídeo Um abraço do áudio E valeu Inclusive vale a pena destacar Que eu estarei ao vivo Tá Na próxima semana Quinta-feira Eu vou fazer uma live Com a minha família Pelo menos é o meu objetivo Fazer uma live De final de ano De virada de ano Vou tentar fazer uma live Para vocês Vai depender bastante Do horário que eu chegar aqui Porque eu não vou passar A virada do ano aqui Eu vou passar a virada do ano Lá em Goiânia Então Eu vou tentar Fazer essa live Em família Porque a gente vai assar Uma carne e tudo A gente vai Na piscina Lá perto de casa Lá Então a gente vai As galinhas aí A gente vai Fazer essa live Vou até tocar elas daqui Porque elas não podem Se subir no carro Risca Show Vai pra lá galinhas Porque inclusive Vale a pena Se ela subir Ela risca o carro inteiro Mas galera Olha só Como eu estava falando Eu vou fazer essa live Vou tentar fazer essa live Dependendo muito A gente vai sair daqui De Campo Verde Quinta-feira agora Hoje é terça Então vai acabar Que eu não sei Se eu vou postar Porque as vezes A gente chega cansado De viagem Mas eu vou tentar Fazer essa live Pra vocês Pra ficar registrado Isso aí galera Eu desejo pra vocês Um próximo ano novo Um ano novo De muita paz Saúde Alegria De muito dinheiro É o que a gente precisa Espero que vocês tenham gostado Galera Um abraço do áudio Valeu Um abraço do áudio Um abraço do áudio